O que é a investigação do Algarve? Eu aprendi coisas que eu nem sequer tinha noção que estavam a ser desenvolvidas e que eu adorei. Bom, para explicar a investigação que eu estive a presenciar, vamos falar de moléculas. Só de moléculas, simplesmente de moléculas. Porque toda esta investigação gira a base de moléculas e de complexos moleculares. Ou seja, ligações entre moléculas de uma forma estável. E porquê fazer ligações entre moléculas? Porquê formar estes complexos moleculares? Bom, já imaginaram o que era formar uma cápsula de moléculas com algo lá dentro que eu quiser? Uma substância que eu queira dentro dessas moléculas e que esteja protegida por ela? Bom, é isso que se pretende numa fase posterior. E eu estava agora no início da investigação. Por isso, apanhei com os primeiros experimentos, com os primeiros complexos que estavam a ser formados. Complexos estes que são formados por dois componentes principais ou dois compostos que são predominantes nesta investigação. Chamados estes de ciclodestrina e calyxerene. São os nomes assim um bocadinho estranhos, mas são as substâncias que são usadas aqui nesta investigação. Estas substâncias são utilizadas porque são muito fáceis de ligar com outras e formar complexos moleculares com outras. de forma a formarem cápsulas ou não. Bom, agora podem-se perguntar, moléculas, como é que se vê que estão-se a formar complexos entre as moléculas? Como é que se vê que elas estão-se a ligar? Bom, para isso usa-se uma máquina muito específica. Uma máquina, um equipamento muito sofisticado, que é este aqui. que provavelmente é mais caro do que dois carros juntos e que é tão eficaz que mede massas mais leves do que aquele pozinho que nós vemos quando entra um raio de sol no nosso quarto. Aquele pozinho que vemos no ar. Pois é, isso chama-se um espectrómetro de massa e como o próprio nome indica, ele vai nos dar um espectro da massa da amostra que eu colocar lá. Bom, se eu colocar uma amostra com as substâncias que eu quero, nomeadamente o cálixerênio ou a ciclodestrina, eu vou ver se elas conseguem entre elas formar ligações ou não, formar complexos moleculares ou não. E vejo isso através do espectro da massa, ou seja, se me aparecer no espectro uma massa muito elevada, que não corresponda nem à massa do cálixerênio nem à massa da ciclodestrina, quer dizer que houve ali uma junção de massas. Se houve uma junção de massas, quer dizer que se formou um complexo molecular. Bom, e agora, passando para a parte das cápsulas, que eu tenho aqui uma caixinha, que é mais ou menos o que se pretende fazer. Tenho uma parte de uma caixa, tenho outra parte e quero colocar dentro desta cápsula uma substância desejada. Uma aplicação disto, por exemplo, um medicamento. Colocar uma substância ativa de um medicamento dentro de uma destas cápsulas de moléculas e fazer com que esta cápsula seja resistente ao pH ácido do estômago. Bom, formei algo que é resistente à passagem no estômago e que tem lá dentro o que eu quero preservar. Isto é uma das aplicações que pode posteriormente ser feita. Agora, de uma forma geral, é isto que eu tenho para vos dizer sobre a investigação que eu presenciei. Mas uma coisa que me ficou muito na memória e que eu gostei muito de aprender foi o que é a investigação. O que é? Porque a investigação é um trabalho diferente dos outros. não é um trabalho que exija só puramente o conhecimento, só a teoria. Não, é necessário uma parte fundamental que os outros trabalhos não exigem tanto, que é a imaginação e a criatividade. Para nós pensarmos bem, a investigação está ali na linha que separa o que se conhece e o que se quer conhecer. Por isso, para eu passar para a linha do que se quer conhecer, é preciso imaginar, é preciso formar teorias, formar hipóteses para conseguir chegar a algum lado. E por isso é necessário pessoas com mentes abertas que sejam capazes de não se agarrar às próprias teorias, porque assim, uma pessoa que se agarra à sua teoria e esteja errada nunca mais chega a lado nenhum. E tenho que ser uma pessoa que goste daqui e ali, que esteja ali para errar e para saber errar e ultrapassar os erros. Por isso eu gostei também muito dessa parte, de saber o que é a investigação e talvez num futuro próximo que eu seja uma investigadora no Centro de Química do Algarve. Bom, espero que tenham gostado. Obrigada. Bom, espero que tenham gostado.